Pessoal, uma das coisas mais comuns que a gente tem aqui de perguntas no dia a dia, aqui na AgroMestre, é referente a ovoscopia. As pessoas têm algumas dificuldades em identificar um ovo onde o embrião já morreu, um ovo onde o embrião está vivo, principalmente depois de 14 dias, né? Ou depois até mesmo de 7 dias. Assim como tem muita dificuldade em identificar os ovos antes de colocar na chocadeira. Tem gente que nem sabe que tem que fazer ovoscopia antes de colocar na chocadeira. Então, temos uma parceria aí com a Choque Master há bastante tempo já, referente a trazer informações para vocês sobre essas questões de incubação, manejo de filote e tudo mais. Então hoje nós vamos fazer para vocês usando aqui a nossa Julie, que aliás é uma de chocadeira de entrada no mercado, é a melhor que eu conheço. Nunca tive problemas com nenhuma Julie que eu já tive aqui. A gente usa a Julie para armazenar ovos, para fazer incubação, usa para nascedor e ela é tipo assim, multi-uso. Essa daqui é o modelo 120 ovos. Recomendo assim, sem nenhuma dor de cabeça. Nunca tive nenhum problema, nem para mim, nem para os clientes e alunos que já compraram com as minhas recomendações. Então você vai precisar de uma chocadeira para armazenar ovos, ou para usar de nascedor ou uma chocadeira de entrada. Essa é o modelo ideal para você. Enfim, vamos lá. Vou mostrar para vocês hoje como vocês vão fazer. A ovoscopia antes de colocar na Julie, que é a primeira ovoscopia. A primeira ovoscopia não é com 7 dias. A primeira ovoscopia é antes de colocar na chocadeira. Nessa ovoscopia a gente procura o quê? O embrião que começou a nascer, começou o desenvolvimento embrionário, que é geralmente acima de 24 graus, que tem o zero fisiológico nas aves, ele ocorre com 24 graus. Então em 24,1 graus, o embrião já está desenvolvendo. Entendeu? Só que com batimento cardíaco bem baixo. Porque o batimento cardíaco das aves dentro do ovo, do embrião, ele fica numa faixa legal de 30 a 37 graus. Então 32, 35, 36 é uma taxa legal. Então, vou mostrar para vocês identificar. Aqui nós temos três casos de ovos brancos, e alguns casos de ovos com rachadura, que não dá para ver o olho nu, e de ovos que estão com o embrião morto, no caso o anel de sangue. Vou mostrar para vocês, explicar o que é o anel de sangue durante a ovoscopia. Vou mostrar os ovos para vocês verem, depois vou fazer o ovoscópio para vocês verem a diferença que dá. Pessoal, então aqui temos um ovo, olha só. Vocês podem perceber que não tem nenhuma marca nele, de trincada, nada, não tem os riscos de lápis. Aqui, a mesma coisa, olha. Mesma coisa desse, está vendo? Por fora, o ovo perfeito. São ovos aqui de angola preta, olha só. Angola preta. Mesma coisa, ovo já no formato de incubação. Olha. Aqui também. Temperatura hoje aqui, 27 graus. Dentro da sala de incubação, 73% de umidade. Acabou de chover, choveu agora há pouco na parte da manhã. Então a umidade está bem alta. Então vou mostrar para vocês agora, no ovoscópio, para vocês verem que engraçado, quando a gente passa o olho nu, isso daqui seria ovo, que seria higienizado e ia para a chocadeira. Mas aí teria problema, vou mostrar para vocês. Pessoal, vamos lá. Vocês podem observar, olha só. Não tem nenhuma marca nesse ovo, nenhum defeito, está vendo? Todavia. Olhem só. Conseguem ver o anel de sangue no ovo? Olhem. Assim dá para ver também melhor. E isso é um ovo que não vai nascer em brilhão nenhum. Iniciou o processo de incubação nele, na galinha. Porque o ovos daqui é ovo de angola, então tu não sabe que é normal isso acontecer. E foi colhido mesmo assim, está vendo? Então isso daqui é um possível ovo bomba na chocadeira. Daí aqui, mesma coisa. Ovo sem nenhuma marca, nada do tipo. Olhem só isso. Olhem. Estão vendo? É um ovo totalmente trincado. E não aparece a olho nu. Olhem só isso. Cheio de ar. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, se mexendo. Então, mais um ovo descartado. Esse ovo também, perfeito. Vocês podem ver, não tem marca, não tem nada. Mas, quando a gente faz a angoscopia, o ovo está cheio de microtrínica. Estão vendo? Olhem só. A quantidade de microtrínica no ovo. Já será um ovo que a gente não vai conseguir incubar isso daqui com sucesso. Vai se tornar um ovo bomba também. Aqui nós temos um outro ovo com anel de sangue. É um embrião que já morreu entre um e quatro dias. E, olhem só. Não vai nascer nada. Esse é um ovo perfeito. Está vendo? É um ovo em branco. É esse ovo que a gente coloca na chocadeira. Óbvio. De agora, a gente vai higienizar para depois ir para a chocadeira. A mesma coisa. Olhem só. Um ovo em branco, sem trinca e sem embrião dentro. Então, nós temos dois aqui. Outro, a mesma coisa. Ovo em branco, sem embrião e sem trinca. Assim são os ovos que seleciona para a chocadeira. Se ele não estiver no formato desses três que eu estou mostrando para vocês, sem trinca, sem embrião em formação, não estiverem contaminados, aí vai para a higienização, para depois ir para a chocadeira. Entenderam? Então, espero que fique claro para vocês isso daí. Olha só. Quando o ovo estiver desta forma, nesse embrião, que eu acho que é um pouco difícil de ver, mas dá para entender. Olha só. A câmera de ar, aqui, nessa posição o ovo está reto. Está em pé. Olha só para vocês verem como a câmera de ar não está normal. Ela está, digamos assim, meia lua. Está vendo? Quando estiver assim, o ovo já está morto. Vocês podem observar que não se mexam. Olha lá. Esse é um ovo, possível ovo bomba, na chocadeira. Olha só. Esse é um ovo também morto. Olhem bem. Está vendo? Olha só. Outra vez que o ovo estiver desta forma, é impossível ter um pintinho aqui dentro. Um patinho, um pavãozinho. Está morto. Mesma coisa aqui. Olha só. Totalmente morto. Tem uma vida ali dentro. A forma mais fácil de perceber, além das formas que a gente acaba decorando, que a gente já tem mais tempo, é que nada se mexe lá dentro. Então, você já tem certeza. Está olhando, não viu nada se mexer, o ovo está morto. Aqui é um ovo de Angola. Mas olhem assim. Olha só. A transformação do embrião. Aqui é a mesma coisa. O ovo está todo escuro dentro. E já... Esse daqui já passou os dias de nascer. Olha só. Assim, vocês vendo pelo celular, pela câmera, pode parecer difícil para vocês. Só que quando vocês forem fazer a ovoscopia de vocês, peguem esse vídeo e comparem. Vai ficar muito mais fácil. Tudo que estiver próximo disso daqui e não se mexer, estiver bem parecido, é o ovo morto. Você já pode descartar. É o que vai formar uma bomba na chocadeira. Olha só. E o último... Também morto. Bom, pessoal. Então, deu para vocês observarem. Fiz aí cerca de 10 ovos. Todos com embriões mortos dentro da casa. Para vocês terem noção e não utilizarem esses tipos de ovos ou esses ovos em chocadeira. Senão, isso daí vai explodir, vai fazer aquela mangança toda onde a gente está ocupando o espaço de um ovo fértil. Ok? Deus abençoe vocês, a família de vocês, os bichos de vocês. Até a próxima. Um grande abraço. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Tchau. 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 Tchau.